A iniciativa aí é muito legal, né? Eu acho que 10 anos aí de trabalho, a gente sabe que não é fácil, né? Pra quem tá no mercado e pra quem tá aí na luta do dia a dia, né, Raul? Então, parabenizando a família Neves, né? Já fiz essa... Já parabenizei antes, a gente foi até parceiro da revista aí, porque eu acho que tem que incentivar, né? Uma TV aí na cidade, a gente sabe que tá sempre comunicando o pessoal, passando todos os eventos, sendo parceiro de várias entidades, eu acho que é muito importante o sucesso da TV Gaspar, a continuidade da TV Gaspar em todos os momentos importantes da cidade, né? Eu acho que isso daí valoriza muito a cidade, qualquer entidade, valoriza o trabalho de vocês, eu acho que a imprensa, quando ela é bem feita, quando ela avisa o bem, né, e não fomenta aí, levando muito o lado ruim pra tentar a audiência, e com certeza vocês não fazem isso, a gente acompanha, a gente vê os programas de vocês, eu acho que é uma TV que com certeza vai ficar, veio pra ficar, né? E com certeza terá revista de comemoração de 20, de 30, de 50 anos aí, se Deus quiser. Parabéns novamente.